Pois é, gente! Olhem só aqui! Hoje não dá pra eu sair. Pessoal, eu tenho o costume de dar uma voltinha, né? Levar vocês juntos. Mas hoje, gente, olhem só! Eu não tenho mais como sair. Hoje é domingo e o pessoal da prefeitura que limpa as ruas, mas hoje eles limpam só as ruas principais, certo? E nós estamos um pouco afastados. Talvez eles ainda passam aqui, mas muitas vezes eles deixam as ruas que não são principais, deixam de lado aos domingos. Nem sempre, né? Mas já aconteceu. E como nós tivemos neve de agora já deve ser 20, 25 centímetros, só essa noite. Então fica difícil passar. Muitos de vocês também falam, cuida com a saúde, não passa na neve. E cuida pra não ficar doente, porque a gente espera pelos seus vídeos. Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas, sinceramente, se eu caio nessa neve, é que nem uma almofada, gente. Não tem problema. E também, por causa de poder ficar doente, logicamente, isso a gente sempre pode ficar, né? Mas, enquanto a gente tá fora, também na neve, frio, isso faz com que a nossa imunidade vem a aumentar, gente. Certo? Mas, mesmo assim, muito obrigado pelo todo carinho que vocês passam pra gente. Pois, gente, estamos à frente a uma ameaça de um mega lockdown, gente, aqui na Alemanha. Também devido à mutuação do Covid-19 descoberta na Grã-Britanha, o Cabinete da Chanceler e os Estados Federais estão antecipando suas consultas sobre como proceder com a crise do Covid-19. Restrições mais severas da corona estão se aproximando. O especialista em saúde, Lauterbach, implora o fechamento de muitas empresas. Então, o pânico, a histeria aqui vem a aumentar. Eu pensei que não podia mais, mas se acha mais um jeito de aumentar a histeria. Em 21 de dezembro, cientistas britânicos relataram em um estudo que uma nova cepa infecciosa do patogênio SARS-CoV-2 havia sido detectada. A variante, designada P.1.1.7, estava se espalhando rapidamente no sudeste da Inglaterra e provavelmente era até de 70% mais contagiosa do que a forma anteriormente conhecida do vírus. entretanto, são necessárias mais investigações para se tirar conclusões concretas. Desde então, essa mutuação corona também tem causado mais medo difusos nesse nosso país. O chefe de virologia da Berlina Charreté, Christian Dorsen, o rosto da nossa atual crise aqui, né, virologista, também falou novamente no início de janeiro para compartilhar sua avaliação do perigo da variante do vírus com o público. e ele assume que teremos, digamos, provas experimentais muitas claras até a Páscoa ou Maio, se esse vírus é agora mais transmissível e perigoso ou não. Mas isso vai levar muito tempo, disse Dorsen. Entretanto, o virologista acrescentou que isso deve ser levado realmente a sério. Entretanto, Berlim, aparentemente, não quer esperar mais portais provas experimentais claras. O medo reina nos corredores da chanceleria de Berlim. O medo do desconhecido. Como resultado, a discussão sobre a rapidez e o aperto ainda maior do bloqueio ganhou agora um tremendo impulso. já na próxima terça-feira e não como planejado em 25 de janeiro, a chanceler Merkel quer agora se reunir com os ministros presidentes dos estados alemães para discutir o curso de ação fatura na pandemia da Covid-19. Na preparação para a reunião, o ministro presidente da Saxônia, Michael Kretschmann, também esperava que as consultas ocorressem na próxima semana. Num talk show público do Maybrief Ilna, o político do partido da América CDU declarou na noite de quinta-feira jardins de infância completamente fechados, escolas fechadas, proibição real de entrar em lares de idosos, se não houver teste rápido negativo. Esses são os tipos de coisas que precisam discutir. discutir. Entretanto, isso não é suficiente para a nossa chanceler. Na última reunião de alto nível entre os governos federais e estaduais em 5 de janeiro, ela não tinha tido conhecimento da nova mutuação da corona. Agora, no entanto, a situação havia mudado. deve-se restringir o transporte público, disse então Merkel também na reunião da presidência do partido dela. De acordo com a Merkel, porém, um fechamento completo do transporte público está fora de questão. De acordo com a Reaction Network Germany, o cabinete da chanceler está, no entanto, pressionando maciçamente para apertar ainda mais o curso também na Alemanha, por causa da mutuação do coronavírus. O chefe do cabinete da chanceler, Hege Braun, é citado como dizendo que não há nenhuma evidência, mas provas circunstâncias de que a variante corona britânica é perigosa. Já em 7 de janeiro, Braun advertiu sobre uma completa perda de controle devido à propagação de mutações de vírus como registrados na Grã-Britânia ou na Irlanda. De acordo com a DPA, Deutsche Presse aguentar, Merkel declarou que agora se estava em uma corrida contra o tempo e, portanto, não podia esperar até 25 de janeiro para uma nova reunião de cúpula entre o governo federal e os governos estaduais. Enquanto isso, o líder do FDP, dos liberais, Lindner, exigiu, através do serviço de mensagens, curtas Twitter, que o público fosse informado sobre a base fatual para supostas restrições adicionais à liberdade. Atrás de portas fechadas, a chanceler está preparando um mega bloqueio. Esperamos agora informações para o público. Em que base fatual o gabinete da chanceler está considerando as restrições à liberdade e haveria também alternativas? Em paralelo, novas, más notícias chegaram ao público britânico. Assim, o British Daily Mail relata que o reino poderia ser confrontado com variantes ainda mais super-infeccionados do coronavírus. A razão, diz ela, é que o aumento das infecções coronas em todo o mundo aumenta as chances de que o patogênio mude para derrotar o sistema imunológico e as vacinas. O jornal britânico também aponta para o fato de que ainda não há evidências de que as mutações agora sejam mais mortais. A lógica, no entanto, era que mais pessoas seriam vítimas delas, porque eles infectarão mais pessoas. Enquanto isso, o ministro-presidente da Baixa Saxônia, Stefan Weil, advertiu contra cenários excessivamente sombrios. Falando ao jornal Hannover, de Aegemeiner Zeitung, ele aconselhou a não colocar um bloqueio à Páscoa para discussão agora. Eu não quero ir tão longe. Se conseguimos rápida e sustentavelmente ficar abaixo do nível de incidência de 50 infecções por 100 mil habitantes por semana, não teremos que esperar pelo início da primavera para falar sobre como voltar à normalidade. Por sua vez, o secretário-geral da CDU, Paul Zemiak, disse que não havia planos para interromper o transporte público. Afinal de contas, houve relatos de que os políticos querem fechar completamente o transporte público local. É claro que tal coisa não está certa. Também ninguém sugeriu isso. Anteriormente, o jornal BILT, por exemplo, havia relatado que a chanceleria estava até mesmo pensando em parar o transporte público local e de longa distância. Normalmente, o que o jornal BILT fala muitas vezes acontece. o jornal BILT é um dos maiores jornais publicados aqui dentro da Alemanha que eu não leio porque eu acho muitas fotos, poucas informações e um conteúdo fraco. Mas, muitas vezes, aquilo que eles escrevem no sentido de o que vai acontecer agora próximo, ainda mais agora nessa atual situação, também aconteceu. O fato de que os vírus mudam geneticamente ao longo do tempo não é conhecimento novo. Isso também se aplica aos coronavírus. Por exemplo, desde o início da declarada pandemia COVID-19, milhares de diferentes variantes do coronavírus causal SARS-CoV-2 já foram detectados pelos cientistas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a mutuação da corona britânica foi detectada em cerca de 50 países. A variante sul-africana apareceu em 20 países. Sobre a variante britânica, a OMS disse, no final de dezembro, entretanto, as análises preliminares também sugerem que a gravidade da doença e a incidência de reinfecção não mudam entre variantes em comparação com outros vírus SARS-CoV-2 que circulam no Reino Unido. Em agosto de 2020, o jornal Pharmaceutische Zeitung chamou a atenção para alguns comentários de Drosten sobre as mutuações esperadas sobre as mutuações esperadas SARS-CoV-2. Não há necessidade de se preocupar com isso. A maioria das mutuações seria prejudicada ao vírus e seria erradicada por cepas de vírus concorrentes. A seleção, supressão, competitiva seria sempre para uma melhoria, para uma melhora transmissibilidade e não para uma maior taxa de mortalidade do hospedeiro, pois isso é um obstáculo para se espalhar. Pois é. Consequentemente, como o virologista explicou com mais detalhes, haveria a possibilidade de que o vírus começasse a afetar mais a mucosa nasal e menos os pulmões. Como resultado, a doença pulmar se tornaria com o tempo uma espécie de resfriado. Assim, o patogênio ao se adaptar aos humanos pode se tornar menos perigoso. Entretanto, no entanto, o especialista em saúde do SPD, Karl Lauterbach, um dos mais citados que aumenta a histeria, disse que a Alemanha estava em uma situação muito precária. Se os números de infecções da corona não caírem, disse ele, as empresas podem ser ameaçadas de fechamento. O bloqueio anterior não tinha sido tão bem sucedido quanto precisava ser, disse Lauterbach ao jornal do Grupo Funk. Devemos tornar obrigatório o escritório em casa. Pode, onde for possível. Ele acrescentou que as próprias empresas fariam bem em contribuir para um fim bem sucedido do confinamento. Caso contrário, em algum momento poderemos ser forçados a fechar empresas também. podemos até ter que ir para a produção industrial. Gente, com essas palavras, que pânico que ele lança. falando no talk show, Maybrit O economista de saúde do SBD Lauterbach, falando nisso, ele toda a vida está nesse talk show. É um dos mais chamados que há pouco tempo atrás, um ano, dois anos atrás, ninguém conhecia ele. E agora, ele é diretamente na televisão. Esse mesmo disse que a Alemanha estava em uma corrida com a nova mutação. O objetivo, disse ele, deve ser quebrar a atual onda antes que a nova mutação se derrame sobre a Alemanha. Portanto, um fechamento extremamente duro, também com o fechamento de muitas empresas e escritores domésticos, seria provavelmente a coisa certa a fazer agora. Lauterbach estava convencido. caso contrário, ele disse que havia uma ameaça de crescimento em bloqueio. Michael Kretschmann, primeiro-ministro da Saxônia, no entanto, vê as coisas de maneira diferente. Diz, precisamos de empresas fortes para poder suportar os custos da pandemia, diz o político da CDU. Se nada se movesse na Alemanha, o vírus estaria morto, mas também a economia alemã e europeia e, com ela, muitas empresas. Bom, uma vez, pelo menos, um político falou a verdade. A verdade que a gente sempre novamente fala aqui no canal que com todas essas sanções ninguém fala sobre o que vai acontecer futuro, próximo com essas empresas, com os empregados, etc. desejando um grande abraço para vocês aqui, esperando por um mega lockdown que provavelmente vai acontecer agora ou vai ser decidido agora terça-feira que vem. Eu não sei o que mais eles querem fazer, provavelmente. Ó, uma das sugestões pode ser proibição de saída completa, né, apenas só para fazer compras o trabalho e não mais andar por aí. E podem ser muitas coisas além de talvez de também cortar o transporte público em vez de quer dizer, aqui na cidade por exemplo, o transporte público já foi cortado antigamente, antigamente há pouco tempo atrás, um ano, era de 20 em 20 minutos, agora é de uma e de uma em uma hora. Então, vocês já podem ver que isso também já mudou, mas o governo quer vir com novas restrições. Fico assustado em que lugar a gente se encontra aqui. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo apoio, até no próximo vídeo com mais informações para você que está ligado no nosso canal Caio Alemão. Até mais. e aí Tchau.